O que é mesmo tempo que você, rapaz? Não, 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 não interessa, o que é isso? Não interessa, não interessa. Não vem quem tá comigo, tá bom? É, abaixa a mão, abaixa a mão. Tá, se eu for a marcha você também. Ah, vai, vai. Opa, opa, ei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai daí, vai daí. Vai daí, vai daí. Vai daí, vai daí.